Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Iniciando mais um videozinho aqui pro canal E hoje eu vou gravar Spadei porque a pessoa tá precisando Gente, meu cabelo... não, tá... a situação toda tá feia Posicionei vocês aqui gente porque meu tripé tá quebrado Mas eu vou fazer uma gambiarra pra tentar usar ele lindo porque eu tô sem tripé, né? Não dá pra mim gravar sem tripé, mas eu vou conseguir, vou conseguir É gente, hoje eu vou gravar o Spadei Eu vou pintar meu cabelo, vou pintar minha sobrancelha Vou ver o que que eu faço porque eu vou fazer alguma coisa na minha pele Deixa eu me ajoelhar aqui, eu acho que é melhor, né? Vou fazer alguma coisa na minha pele porque tá feia a situação O meu cabelo gente, a cor dele tá bem assim Tem tempo que eu não pinto meu cabelo E quando eu pintava era tonalizante, mas hoje eu comprei tinta mesmo Porque o tonalizante sai muito rápido Já tem tempo também que eu passei tonalizante Enfim, comprei tinta mesmo, vou pintar de preto azulado Mas antes da gente começar a pintar esse cabelo Fazer alguma coisa nesse rosto Eu quero pedir pra vocês deixarem like, se inscreverem no canal Se ainda não for inscrito E me seguir no Instagram Oi, meu peito! Vem te falar pra esse dia, mamãe Fala lá Deixa o like E me seguir no Instagram que é Agora eu vou levar vocês lá pra fora Pra ver se eu consigo posicionar vocês no meu tripé Pra mim pintar meu cabelo Vou começar pintando o cabelo Porque eu também vou fazer hidratação depois que eu pintar, né? Porque a tinta, ela resseca um pouco o cabelo Enfim, bora lá! Gente, fiz uma gambiarra aqui Que eu acho que o celular ficou Bom, agora eu vou pintar Eu comprei essa tinta aqui da Colestom Vou usar ela mesmo Eu comprei a preta azulado E a tinta mesmo, gente Então, mas vou pintar Vou começar a preparar essa misturinha Pra gente pintar o cabelo Nossa, ela vem Com condicionador Acho que eu nunca pintei com col... Porque eu pintava muito com tonalizante A coloração E o ativador de cor Tá Bora lá Bom, molhos, ó Apliquei glicerina aqui Em volta Aqui também um pouco na minha nuca Peguei essa camisa do Cleito preto aqui Minha tinta também tá aqui Vou colocar minha luva, né? Porque daqui a pouco eu já... Olha só, nem comecei ainda Ô, Jesus Nem comecei a pintar o cabelo ainda E já manchei minha mão toda Bom, gente, ó Deixa eu levantar vocês Um pouquinho Fica melhor Agora eu vou dividir meu cabelo aqui no meio Aí você fica assim bem linda desse jeito E eu vou aplicando assim, gente Peraí, tem um espelho aqui Trouxe meu espelho, né, miga? Cadê o negócio? Diz ela que vai pintar o cabelo Diz ela que sabe Diz ela que vai pintar o cabelo E aí E aí E aí Diz ela que vai pintar o cabelo Pronto, amor Estirei, ó Só do meu braço que eu vou tirar agora também Vou esfregar aqui e tentar tirar E eu vou deixar 20 minutinhos Depois eu vou lavar E aplicar alguma máscara também Pro meu cabelo não ficar tão danificado Porque a tinta danifica, né De coloração permanente Ai, mas olha isso Gente A pessoa, em vez de ir num salão Mas não Sei fazer Ai, mas vai ficar ruim não Eu acho Amores Vou lavar o cabelo agora Tirar o produto Vou pegar aqui o que eu vou usar O que irei usar? Hum, não sei Não vai fazer Né, Enzo? O Enzo tá aqui com a mamãe É, acho que hoje eu vou usar Não sei Tô pensando em usar essa máscara aqui Mas o meu cabelo tá precisando Não Eu vou usar Shampoo e condicionador De tutano E A minha máscara Cadê? Da Super Nutri Essa aqui, ó Deixa eu lá mostrar pra vocês Lá, peraí Amores Amores, ó Tô aqui no banheiro Já deixei 20 minutos A coloração do meu cabelo Eu vou tirar agora E eu vou usar O shampoo E o condicionador Mas o condicionador agora não Só o shampoo E já tá acabando também Só tem um pouco Ai, que dor Vou usar o shampoo de tutano Porque ele é mais nutritivo Meu cabelo tá sensível Meu cabelo tá seco Principalmente agora que eu pintei E vou usar a minha máscara Da Super Nutri Que é da mesma marca Só não é a mesma linha Mas é da mesma marca Da Evas Naturais Vou usar essa E vou aplicar aqui dentro do banho A máscara mesmo E depois eu vou falar mais com vocês, tá? Depois eu gravo mais pra vocês Enquanto eu vou deixar depois a máscara agir Eu vou fazer essa sobrancelha Porque, gente, olha aqui Um carimbo na minha mão Coloquei aqui uma touquinha Passei a máscara Agora eu vou fazer minha sobrancelha Eu vou limpar ali em volta E depois eu vou aplicar a rena Gente, a rena que eu uso é essa aqui, ó Acho que dá pra vocês verem O nome dela é Dela e dele Essa rena aqui Ela pigmenta bastante Daí eu vou limpar, ó Peguei a pinça Vou limpar tudo aqui em volta E depois eu venho aplicando a rena Minha mente está volando Apenas são as 10 E eu te estou buscando Que os laves em mim Tudo o que eu sinto E aí está na fiel Agora é o momento Eu acabei de pintar minha sobrancelha Gente, que dificuldade Porque Quando eu acho que está certa Aí uma sai mais torta que a outra Mas enfim, deu certo Pelo menos Mais ou menos Mas ficou boa Depois que eu tirar a rena Eu vou deixar a rena agir aqui Uns 20 minutos E aí depois eu vou enxaguar E já enxago meu cabelo também Tomo meu banhozinho final Que eu preciso Que eu preciso, né amiga E depois eu venho aqui Compartilhar mais com vocês Depois eu vou fazer uma limpeza Na minha pele Escovar meu cabelo Porque eu quero deixar meu cabelo Bem bonito Já que eu pintei também Então é isso A pinça que eu usei, gente É essa aqui, ó Da Rica Acho que dá pra vocês verem Foca É uma da Rica Gostei dela Primeira vez que eu estou usando ela Que minha amiga me indicou Agora eu vou ali lavar meu cabelo Lavar Tá tão escuro Credo Lavar minha sobrancelha também Hoje o dia tá tão gostosinho, gente Tá nublado Tô doida pra me acabar Vou secar Vou deixar meu cabelo bem cheiroso Lisinho Já lave meu rosto aqui, ó Meu cabelo Enxaguei Tá bem pretinho Tô doida pra me escovar Pra me ver como é que vai ficar Bem pretinho Brilhoso Agora eu vou cuidar da minha pele Eu vou lavar meu rosto agora Eu vou usar a linha da Anupil Que é a de vitamina C Vou usar ela hoje Eu amo essa linha Ai, gente Cuidado da pele, né? Cuidado da pele Que é importante Eu vou começar lavando com O salmete Molhar aqui um pouquinho Meu rosto Pego um pouquinho de sabonete Eu tenho a fóreo Mas eu não vou usar ela Hoje Até porque eu nem sei onde que tá Eu teria que achar pra me usar Faço grandes coisas, né? Não tem como a gente ir no salão direto, né? Porque não tem como ficar gastando dinheiro com o salão, né? Mas o que dá pra mim fazer em casa Eu faço em casa Gente, eu amo me cuidar Sério Amo, amo, amo E... Uns tempos atrás Até teve uma menina Que comentou assim Nos meus vídeos Ele Nossa Só sabe ficar Comprando trem de pele Trem de cabelo E, gente Eu tenho que me cuidar Não dá pra me ficar Desleixada assim O tempo todo, né? Durante a semana Não dá pra gente ficar fazendo as coisas Eu trabalho Fora Trabalho aqui no YouTube Aí se a gente ir Comprar alguma coisa Pra gente se cuidar A pessoa quer falar Se você não gosta de se cuidar, amiga Não posso fazer nada Que bom Se você se sente bem assim Tudo bem Mas eu gosto Eu gosto de De fazer as coisas pra mim, sabe? Mas enfim, gente Deixa eu secar meu rosto Porque eu não tenho toalhinha aqui, não, mãe Agora eu vou passar A loção tônica clareadora Essa linha de vitamina C Da no pio, gente Ela é clareadora E, nossa, meu rosto Clareou tanto Depois que eu comecei a cuidar dele Eu amo essa linha Aí eu passo Pra tirar toda a resídua de sujeira Que entra dentro dos poros Fica com a pele bem limpinha E ela é uma linha, gente Tão em conta Sabe, assim Que Dá pro nosso bolso A linha completa, entendeu? É uma linha maravilhosa Que eu amo Eu tenho muito cravinho assim, ó E aqui meu osso é tão oleoso Muito oleoso Enfim Agora que eu já apliquei a loção Eu vou passar o creminho Que esse aqui é de vitamina C Aí eu pego só um pouquinho Passo aqui, aqui Aqui Espalhadinha Espalhar aqui no meu rosto Acho que eu até passei demais Porque esse creminho Ele rende Muito bom É tão bom passar a mão assim na pele Tá macio Muito bom Lavar, né? Lavar Vou secar meu cabelo Nem sei mais o que eu tô falando Mas eu vou ali pra me secar meu cabelo Vou pranchar ele também Quero deixar ele bem lisinho Pra eu ver o resultado do brilho dele Pegar aqui minha penteadeira Que eu vou secar aqui E depois eu vou mostrar pra vocês O resultado De como ficou Meu cabelo Todinho, tá? Eu só não vou fazer As unhas hoje Porque eu vou deixar pra fazer amanhã Que daí eu já faço o pé e a mão Vou fazer com a A mãe de uma amiga minha Que mora aqui no bairro mesmo Ela faz Eu vou fazer com ela Porque minha unha tá muito pequena, gente Que eu ruí ela todinha Aí eu tenho que fazer Pra deixar ela crescer novamente Então eu vou fazer com a mãe da minha amiga Que eu já faço o pé e a mão de uma vez E quando a minha unha tá pequena assim Eu não gosto de fazer ela Porque eu não sinto o ônimo De fazer a unha pequena assim Mas quando ela tá grandinha Eu gosto de eu mesma fazer Olha só, meu tripé tá colado com Com fita isolante De tão ruim que tá Aí agora eu vou secar Depois eu venho aqui mostrar pra vocês Como é que ficou meu cabelo Aí eu vou secar o cabelo Eu vou usar esse produtinho aqui Da Euseb Que é o Levin, né? Da Cicatre Renove Euseb Eu vou usar ele Ai, gente, tá Aqui, ó Tá escuro agora Que eu desliguei a penteadeira Vou usar ele Vou secar o cabelo E depois eu venho aqui Mostrar mais pra vocês Mas ele é muito bom, gente E ele é um preço bem acessível também Ele é bem em conta Meus amores Olha esse cabelo, gente Pretinho Pretinho Eu amei Amei demais Ficou lindo, gente Ficou tão pretinho A luz do dia Tá, assim, já mais fraca Porque o dia tá nublado Dia são 5 da tarde Mas eu amei Meu cabelo ficou preto, preto, preto Tá um brilho Um brilho Muito macio Achei que ele ia ficar mais ressecadinho Mas eu acho que foi a máscara que eu usei Deixou ele bem macio Eu amei Amei o resultado, gente Sério E fiz uma makezinha também Basiquinha aqui Só pra não ficar com a cara Bem pálida Pra parecer pra vocês A sobrancelha também ficou muito bonita Eu gostei Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente, assim como eu gostei do resultado Se tiver gostado, deixem like Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E me sigam no Instagram Que é Então, um beijo Até o próximo vídeo